Olá pessoal, sou o Gilvan, canal Abelhas de Bimacatinga. Se o seu negócio é criar abelhas, eu tenho uma solução, eu tenho todas as respostas que você precisa. Então acompanhe esse vídeo, você não pode perder nenhum momento até o final e acompanhe outros vídeos no canal Abelhas de Bimacatinga. Bom pessoal, eu fiz uma live nesse dia 23 de dezembro, hoje dia 25. Nesta live foi negócios de abelhas e vários momentos, houve várias interferências e essas interferências são naturais até porque eu não ia apresentar algo, deve ter um chat e as pessoas poderiam acessar. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir aí uma força para vocês que acompanham o canal, para dois canais, o canal do Darlan, no meu quintal Amontada Ceará, eu vou deixar o link do canal para vocês acessarem, e o canal do Ivan, que é Eco Maroca, Ivan mais no Rio de Janeiro, tá? Bom, então o tutorial desse vídeo vai ser a adaptação. Eu já falei isso em outras ocasiões, mas as pessoas estão confundindo tudo. As pessoas estão se achando os verdadeiros deuses, nem semideuses. Então adaptação, se a gente for pegar um dicionário da língua portuguesa, substantivo feminino, ação ou efeito de adaptar ou adaptar-se, ajuste uma coisa à outra. Por extensão, utilização de qualquer objeto ou utensílio para finalidade diversa de seu uso primitivo. Vamos entender o que é isso, tem que deixar isso bem claro. Eu vou pegar aqui, para entendermos, os exemplos. O bebedouro de passarinho foi adaptado à alimentação das abelhas. Qual é o uso primitivo desse utensílio, desse objeto? Alimentar pássaros. Então, um tipo de animais, vertebrado, a classe aves, passou a ser adaptado para insetos, alimentar insetos, a classe inseta, abelhas. A ordem de dita, mas não vamos entrar nesse método. Outro exemplo. Tubete ajustado para servir de alimentador de abelhas. Qual o uso do utensílio, do objeto? Tubete. Para colocar golozeimas. Exemplo. Jujuba, aniversário infantil, festa infantil, está lá. Pode ser outras. Servindo de alimentador. Um outro exemplo. A serra de mármore foi utilizada para o corte de madeiras. Ela foi fabricada quando o fabricante, o inventor, vamos pensar, criou esse objeto. Ele teve como finalidade cortar madeiras? Não. Cortar mármore. Foi chamado cerâmica. Recebeu essa denominação. Uma outra. A aldrava de baú, caixa, caixote, gaveta foi empregada na caixa Santos. Não podia deixar. Está aqui. Ela não foi feita para caixa de abelhas. Outra. Dobradiças de portas foram utilizadas na caixa Santos. Está aqui. Dobradiça não foi feita para ser usada em caixa. Tanto que a maioria das caixas, tampas soltas. Claro que eu não fui o primeiro. Se eu não foge a memória. O primeiro criador de abelhas a fazer isso foi o padre Humberto Bruni. Bom, então isso a gente está falando no sentido genérico da língua portuguesa e não no sentido biológico. Adaptação biológica. Adaptação de espécies biológicas. É algo bem mais complexo, bem diferente. A gente pode até pegar uma palavra e estender a outros temas, mas com cuidado, com a ressalva. Adaptação, ela acontece por seleção natural. Há, no entanto, pode ter seleção artificial. Definição, teoria da evolução, Charles Robert Davin, metade do século XIX. Neste livro, a origem das espécies está aqui. Eu vou pegar aqui um pouco para a gente entender isso. Claro que a teoria da evolução não é só de Davin, de Charles Robert Davin. Também tem a participação do outro britânico do século XIX, Alfred Russel Wallace. Então, dentro da seleção natural, ele destaca fatos e inferência. Bom, fato 1. O crescimento das populações biológicas é extremamente grande, isso é notório. Então, olhar, inclusive, a gente vê na questão de repressão. Vou pegar um caso humano. Uma ejaculação. Uma ejaculação. Para ser bem-sucedida, para ter chance de fecundação, tem que ser acima de 200 milhões de espermatozoides. Entre 200 e 460 milhões. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, de pessoas. Então, só na ejaculação já seria suficiente. Só que boa parte deles se perde. Mas ainda não estamos falando de seres vivos, em tese. Estamos falando de algo que pode gerar seres vivos. Fato 2. Populações mantêm-se constantes. Tende a isso. Claro, quando tem interferência humana, não. As populações mantêm-se constantes. Por quê? Porque tem as relações ecológicas que mantêm isso. Predação, herbivoria, parasitismo. Entre tantas outras. Só para a gente citar. Então, ela se mantém constante. Aí ele vem com a inferência. Inferir, gente. Conduzir. A ação de conduzir. De levar. De fazer alguma coisa. Então, a inferência é um. Cada geração morre muito. Em cada geração morre muito? Morrem. Observa qualquer... Vou pegar um exemplo. Você pega, por exemplo, anfíbios. Sapo. Um lago pequeno. Quando nasce, nasce uma quantidade enorme. Ali são os girinos. Tem uma fase. Tem uma metamorfose. O que vai acontecer? Ali, peixes. Outros animais. Diferentes tipos de garças. Eles predam esses animais. Pequeno. Bom. Vamos lá. Fato 3. Reprodução e sobrevivência. Os mais aptos deixam descendentes. O que é isso? Que ele disse isso? Eu não vou pegar texto. Está aqui, gente. Nesse livro. O texto é grande. Qualquer aluno de ensino básico concluiu sabe disso. Está aqui. Vou ler texto. A reprodução. Claro que os seres não mais aptos podem se reproduzir. Mas, normalmente, as descendências são as mais aptas. São as mais aptas. São as que ficam. E aí, ele faz a inferência 2. Quem se reproduz tem características mais adaptadas ao habitat, ao meio, ao ambiente. Óbvio. Aqueles que têm as características menos, eles podem não se reproduzir. Sem reproduzir, eles não têm descendência. Eles vão chegar um momento que eles vão tender a desaparecer, a definhar. Fato 4. Características são herdadas dos pais. Ele falou isso. E sim. As características. Vamos imaginar que houve um processo de evolução. Um processo de mutação. Por exemplo, nós estamos aí com o coronavirídeos. Um vírus do coronavirídeos. Está vendo aí. Mas, claro que eu já falei isso. Não vou entrar aqui em mérito. Então, a gente sabe disso. Na época, já se sabia. Não sabia da maneira. Outra coisa. Aí, ele fala a inferência 3. Cada geração sobrevive os mais aptos tendem a transmitir. Esses tendem a transmitir as gerações ou a geração seguinte. Isso é realidade. Isso é fato. Então, tira o conceito de adaptação que vocês estão usando para espécies biológicas. Ninguém vai adaptar a abelha. E aí, entra um conceito. A climatação. Não é a climatização. A climatização é um conceito. Apesar das palavras serem muito parecidas, elas não são sinônimos. E o sinônimo ainda tem... Se a gente for para estudar das palavras, a parte de taxonomia, etc. É diferente. Elas não são iguais. Bom, o que é a climatação? Isso passa por um período... É o que foi feito nas Américas. Pombo, pardal, os equinos que tem aqui basicamente quase toda... Boa parte dos peixes, as aves de corte, os gados, gados de leiteiro, gado de corte... Tudo isso foi aclimatizado. Aclimatados. Então, aclimatados. O que é a climatização? Já que eu toquei no tema, é você pegar momentaneamente... Por exemplo, você vai transportar um animal. Imagina... Hoje, transporta... A exigência vai fazer uma carga viva. Um transporte de carga viva. Você tem que fazer a climatização do ambiente. Então, isso não vai passar. Quando o indivíduo é aclimatado, está aclimatado no ambiente, foi aclimatizado... Aí, o que vai acontecer? Nesse caso, ele pode se sair bem. O exemplo nós temos das plantas. O cítrico, a manga, entre tantas outras. Por exemplo, o pessoal pensa que a cerola daqui não é das Antilhas. E tantos... Por exemplo, o tamarindo asiático. Tem aí o exemplo do ninho indiano, que é da Índia asiática também. Então, esses processos podem acontecer por vários motivos. Eu estou aqui, por exemplo, com outro livro. Ensino do básico. Eu já mostrei, eu falei para vocês que eu não estou nem a nível do ensino superior. Então, aqui, os isolamentos. O isolamento pode ser geográfico. Esse isolamento geográfico foi o que Darwin olhou no arquipélago de Galápagos. Galápagos, arquipélago, é um conjunto de ilhas, né? É o coletivo de ilhas. Vamos pensar em... Vamos pensar em Arquipélago. Arquipélago de Fernando Noronha. É um conjunto de ilhas. Ah, ele de Fernando Noronha. Não, não é a ilha. São ilhas. São as ilhas de Fernando Noronha. Então, o isolamento geográfico é que ele leu muito sobre geologia. Ele leu sobre Maltos, que falava que o alimento crescia em progressão aritmética, enquanto as populações cresciam, a população humana, de pardal, qualquer outro bicho, em progressão aritmética, em progressão geométrica. Não é bem isso. Quer dizer, é, mas aí apareceu tecnologia. Mas o que é o isolamento geográfico? Ele falou com os frigilídeos, quando ele tratou, quando ele estudou. E também algumas iguanas, uns quelônios, etc. Na ilha de Galápagos. Os animais do passado estavam todos juntos. Quando se isolou, aqueles que tinham a característica mais adaptável a esse novo ambiente, eles ficaram. Isso é natural, não foi o homem que fez. Outros isolamentos. Isolamento reprodutivo. O que é o isolamento reprodutivo? Às vezes pelo tamanho do animal. Às vezes, por exemplo, vou pegar plantas, um exemplo. Plantas que, elas são plantas hermafroditas. O que é isso? Elas têm os dois gametas. Os gametas masculinos e gametas femininos. Só que as flores que são estruturadas, as estruturas não abrem ao mesmo tempo. Por isso ainda vai ter reprodução sexuada. Ainda vai ser cruzada. Ainda tem cruzamento, tem polinização. Outro tipo de isolamento. Que é tratado aqui nesse livro. Isolamento pré-zigóticos. O que é esse isolamento pré-zigótico? É que não forma, ou seja, vamos pensar em animais. Mas, pré-zigótico é que vai formar antes, um vai estar apto à fecundação num período diferente do outro. Isso normalmente acontece com espécies muito próximas. Outro é pós-zigótico, que acontece também semelhante. É um pós... Vamos pensar, a maturação do organismo vivo é diferente. Tem outros tipos de isolamento que a gente poderia citar aqui, mas eu não vou me reter aqui. O que a gente diz de adaptação? A adaptação é feita exclusivamente pela natureza. É a natureza que faz a adaptação. Aí tem aqui, eu vou pedir, aí você deixa lá embaixo, na descrição do vídeo, o contato, que eu vou entrar em contato com você. Se você diz que tem abelhas com exceto, a apis, que aqui é tratada com a máxima elífera, que foi um conjunto de seis espécies, que existem mais, que certamente já introduziram mais nos ecossistemas brasileiros. Que foi feito isso no ano de mil, novecentos e cinquenta e seis. Vão ver o que a gente teve aqui. Esse é um caso que nós temos de abelha social. É o único no mundo que elas estão aclimatadas, que foram aclimatizadas. Elas foram aclimatadas, estão aclimatadas aqui. Então, nós temos esse caso. Não tem outro? Se você tem um, vamos pensar, o cara dizendo, falou e falou que tem mandação da Caatinga em São Paulo, em grande quantidade de reprodução, melhor do que aqui no semiárido. Manda pra mim que a gente... Aí eu quero que você faça um vídeo, uma videoconferência, porque eu quero que você mostre. Eu quero que você mostre todo esse mecanismo, como foi. A outra, o outro é que, pra fazer críticas, eu faço críticas sempre ligadas a uma solução. Estou criticando por esse motivo, por aquele, mas estou criticando por quê. Tem isso. Jandaira, Médio Subinita, no Rio Grande do Sul. Começou com duas colônias, já tinha cinquenta e tantas, sessenta, setenta, sei lá. Dentro de pouco, tendo um espaço curto, intervalo curto de tempo. Manda também o contato, que a gente vai fazer uma videoconferência e aí você vai mostrar esse processo aqui. A abelha que você conseguiu aclimatar, aclimatizar, está aclimatada a espécie que é do semiárido, lá no sul do Brasil. A outra também que é do semiárido, que está lá no sudeste, no sudeste do país. Exemplo, tiupa, no semiárido. O semiárido que eu estou falando mais seco, a Caatinga seca. Dito isso, você falou, você afirmou, você vai ter que mostrar. Se você não mostrar, você está, você está falando, só jogando, dando com a língua nos dentes. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós não adaptamos. Quem adapta é a natureza, ainda que seja, aconteça uma seleção natural. Agora, vou pegar um exemplo aqui, Falcão Pelegrino. Falcão Pelegrino, falam com o Pelegrino lá nos Estados Unidos. E o que acontece com ele? Ele está mudando, de certa maneira, seu nicho, ou nicho ecológico. Um que está lidificando nos arranha-céis, nos prédios enormes. Manhattan, Nova Iorque, outras grandes cidades. O outro fato é que ele está predando pombos domésticos. Então, mudou. Mas foi isso, por quê? Por forçação, porque destruiu a natureza. Eu fiz um vídeo essa semana, falando do, chamei de oásis, aqui na minha área. Tem uns animais aqui selvagens, que estão bem extremamente manso, não se incomodam mais. Eu mostrei o sabiá do campo, mostrei uma pombinha com a rolinha, branca. Então, mas isso não é situação que eu estou, ou outra pessoa, dizendo que está adaptando. Porque a adaptação é o que eu dei um exemplo lá no início. Então, fica atento. Quando eu falo, e eu não estou dentro de universidade, eu não estou pegando o conhecimento a nível superior, porque a nível de pesquisa é bem mais complexo do que eu estou lidando com vocês. Não é que subestimam a capacidade de nenhum. Mas eu quero deixar isso bem claro. Porque o cidadão, quando diz, ah, eu vou adaptar a bíblia. Organismo vivo, nós não adaptamos. Adaptar é uma força de expressão que eu peguei, por exemplo, sei lá, uma coisa qualquer aqui. Usei isso aqui, adaptei para botar água. O objeto, o utensílio, que é tinta de pincel, de caneta piloto, usada em quadro branco, eu fiz uso para outra coisa. Mas quando a gente fala em adaptação biológica, que é, claro, emprestado a palavra primitiva, o conceito genérico, que é a adaptação de objetos e utensílios, você não vai adaptar. Quem adapta é a natureza. E aí a natureza demora muito tempo para se adaptar, tá? Cuidado com isso. Muito cuidado. Então, espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil para vocês, para não sair falando qualquer coisa. E quando eu estiver transmitindo uma live, não é para ninguém sair, não é para ninguém ficar. Fique atento no que eu estou falando e fique atento também nas suas afirmações, nos seus contextos. Claro, nem todo mundo se expressa corretamente. Muita coisa, quando eu também não sei de um tempo, por exemplo, eu vou discutir termos jurídicos com alguém? Não, não vou. Não vou discutir com advogado, porque eu não sei. Eu vou discutir termos, conceitos, parte lá da engenharia também não vou. Da, sei lá, da economia, não vou, porque eu não sou especialista nisso. Eu não tenho conhecimento para poder estudar, estudar, aprender e tudo. Mas fique atento com isso. Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham entendido o que é adaptação. É o tutorial do nosso vídeo, tá? Vou deixar uns prints aí para vocês também, dar uma parada lá. Tem um monte de prints que ajudam, auxiliam na compreensão do termo, do conceito de adaptação biológica. Tchau. 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 Tchau.